Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui na Resident Evil Database. Hoje, dia 8 de abril, tô gravando esse vídeo a 1h26 da tarde, que é pra passar um recado pra vocês, um recado muito importante. A Capcom já tinha anunciado que a gente ia ter um novo showcase, que são aqueles eventos online de Resident Evil, e hoje ela confirmou a data e o horário em que vai acontecer esse showcase, tá? Pega o papel, já anota aí direitinho, dia 15 de abril, às 19h do horário de Brasília, daí você vê direitinho qual é o seu fuso horário, a gente tem dois ou três fusos horários aqui no Brasil, então veja direitinho, lembrando que a gente vai cobrir o evento também, tá? Assim como a gente cobriu o primeiro showcase, né? O nome desses eventos online são Resident Evil Showcase. Então a gente cobriu o primeiro no dia 21 de janeiro, e esse do dia 15 de abril a gente vai cobrir aqui também no canal do YouTube. Então a gente começa geralmente uns 15 minutinhos antes pra dar tempo da galera ir sendo notificada e tudo mais. Vou criar o evento depois, vocês ativem o lembrete direitinho pra vocês não perderem a nossa cobertura. Eles mostraram um teaser também, que eu vou deixar linkado na descrição o vídeo do teaser, com algumas imagens novas do que a gente pode esperar. Eles disseram que a gente vai ter novo trailer, um novo gameplay e outras surpresas, de acordo com a Blonde Nerd, que é a apresentadora, mais uma vez, desse showcase. E aí dava pra ver algumas cenas ali fora do castelo. Então muito provavelmente a gente vai ter agora um gameplay, e talvez um trailer, na verdade, não sei, um gameplay mais focado no Heisenberg, que é aquele cara do machado lá, o cara com um chapéu, um óculos escuros assim e tal. Eu acho que a gente vai ter um trailer mais focado nele agora, e um cenário meio de fábrica assim, que a gente já tinha visto também na edição de colecionador, no mapa, que a gente até fez uma análise aqui também no canal, do mapa, da edição de colecionador, do que dava pra ver no mapa, né? E a gente falou que vai ter uma fábrica chamada Heisenberg. E muito provavelmente, de acordo com outros trailers que a gente já viu, o nome daquele cara é Heisenberg. Então a gente vai ver mais detalhes do Heisenberg, porque da Dimitrescu a gente já tem bastante informações aí. E a expectativa também é de que eles anunciem a nova demo pras outras plataformas, né? Pra todas as outras plataformas. A Maiden, ela era exclusiva do PS5. E agora a gente vai ter uma nova demo. Então a gente vai ter uma demo pro PS4, que deve dar pra jogar no PS5 também, Xbox One, Series S e Series X, e PC também, tá bom? Então fiquem ligados que a gente vai cobrir esse evento aqui no canal. Então, uns 15 minutinhos antes, a gente começa. Deixa aqui nos comentários também, eu quero saber o hypômetro de vocês. Um hypômetro. Qual é o tamanho do hype de vocês para tanto o evento online, quanto pro Village também, porque lembrando que falta menos de um mês pro Resident Evil Village sair. Então me conta aqui nos comentários qual é o hype de vocês. E aproveitando também a ocasião, eu quero pedir desculpas, porque a gente não tá tendo muitos vídeos nesse período. Eu tô full focada na nossa maratona de aquecimento pro Village. A nossa maratona do zero ao Village. Então eu conto muito com a presença de vocês. A gente já tá nesse momento aqui, terminando o Resident Evil 6. A gente vai pra campanha da EIDA agora. Daí a gente fecha o Resident Evil 6. Ainda tem os dois Revelations e o Resident Evil 7. Também vou deixar linkado na descrição a nossa programação da maratona, residentevodatabase.com.br Lembrando que todos os jogos anteriores que a gente já fez, todos os vídeos estão públicos pra vocês. Tem várias explicações de história. Então vocês podem ver na playlist da maratona também, que a gente já fez o zero, fez o um, fez o dois, fez o três, o Cô de Verônica, o quatro, o cinco. E a gente já fez a campanha do Leon, do Chris e do Jake, do Resident Evil 6, tá? Conto muito com a presença de vocês. Agradeço muito quem tá acompanhando a maratona, que tá sendo muito maravilhoso poder relembrar a história de Resident Evil junto com vocês, tá bom? Beijo! Tô muito ansiosa pelo novo showcase e eu espero muito que vocês assistam comigo, que nem a gente assistiu juntos o primeiro, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!